Sou musicária, me pongo fina, échale agua Não hablo de la planta, hablo de la nanga Sou musicária 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 O que é isso? Ah, é verdade que estão todos em suas casas por da puta cuarentena O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?